Eu finalmente tomei a segunda picada hoje, Tosi e você? Eu não sei se isso é meme, eu vou cair em alguma coisa se eu disser que já tomei? Já tomei. Ah, picada é picada. Tomar é picada, ué. Ayaka, obrigado pelo follow. A Kailani, ó. Não sei se já mandaram essa massa. Tu não é muralha, mas atiçou meu colossal RS. Beleza. Se prepare para o cabelo, velho. Eu não sabia se eu podia mostrar o cabelo ou não, mas eu decidi que sim, velho. Incrível. Incrível, mano. Incrível. Trap. Ah, essa é a voz do Trap. É a voz de Trap Star. Vamos cantar um Trap. Nossa, Trap saca de Trap. Mas incrível. Ehhhhhhh!!! Pra cá é mais rápido... Oh, mano, meu Deus, eu juro por Deus, mano! Mano, não é possível, eu vou ir muito devagar, eu vou ir muito devagar. Onde vir Mickey, Mickey do inferno? Cara, tem até uns bagulho aqui de ritual, mano. Olha aqui. Os caras tão fazendo oferenda. Morra agora mesmo, Mickey do capeta Agora sim, meus vãos Oh, 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 oh E o Tide Brinquedo é de mim, meu Ficar olhando Maluco Mas que merda, mas que merda Eu desisto, velho, eu desisto, tá bom Amei? Ah lá, se não é o tal Se é o tal do mula Caraca, eu abri a porta felizaço, tá ligado? Tipo, nossa, agora vai Caraca, direto num penhasco absurdo, mano Ó, só olho pra cara do pateta foca Mano, cês tão de sacanagem Mano, cês tão de sacanagem Cês tão de sacanagem Não, 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 cês tão de sacanagem, peraí Não é possível, não é possível Caraca, isso é pra te ver, cara Você é homem fazendo jogo, chat Ai, velho, eu amo esse vídeo, velho Com centração Com mais energia Disposição Nossa, a pele fica mais limpa, mais firme É um anti-inflamatório Maravilhão poderoso Ai, velho, eu amo ela, velho. Eu amo, eu amo, eu tô chorando, peraí, velho. Toshi, minha mãe não é casada, pode pegar ela. Salve, mãe. Eu posso ser bem pequenininho, quer ver? É que eu tô grande agora, mas eu posso ser pequenininho assim. Aí eu fico bem pequenininho mesmo, aí eu tô minúscula, tá ligado? Aí é um gnome, um gnomininho, um pitico, pitiquinho. Rebaixado, rebaixado, rebaixado. Toshi, você tem corpo ou é só do peito pra cima? Cara. Isso responde a sua pergunta? Caraca, eu acabei de chegar na parte podre da maçã, velho. Nossa. É pra envenenar, velho. Nossa, a maçã tava muito podre por dentro, velho. Meu Deus. Fudeu. E essa maçã customizada de Halloween aí que você tá comendo? Caraca, eu peguei uma maçã muito customizada de Halloween, velho. Ah, eu fui morder o outro lado pra ter certeza, mas tava podre do outro lado também. Nossa, agora eu tô com gosto de podre na boca, velho. Que merda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, chat. Ai, meu Deus, mano. Ai, não, 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 não. Eu não tanco, eu não tanco. Na moral, eu não tanco, não. Ah, não, velho. Nossa. Não, 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 não. Não vai dar, não vai dar. Sério. Agora não. Aí eu morri. Aí agora, não. Agora já era. Não, agora foi... Putz, aí não, mano. Caraca, não, 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 não. Não, não, deu, deu, deu. Agora, agora... Putz, velho. Agora acabou. Agora... É... Nope. 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 Não, tô legal, velho. Tô de boas. Tô tranquilo. Não, não. Jogar pra quê também, né, velho? Cara, é só ficar parado na real, né? Mano, what the fuck? Que droga. Dólinho, você é o nosso amiguinho? Não. Assisti esse vídeo por várias vezes. Várias vezes, Castor. E até agora não encontrei nenhuma explicação. Putz aqui. Não. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Se o Castor curioso... Ele é o Castor... Ele é um Castor e ele é curioso, mano. Tá ligado? Ele é as duas coisas. Ele é um Castor e ele é curioso, velho. Se o Castor curioso não conseguiu encontrar a resposta... Acabou, né? Ele é um Castor... Ele é um Castor... Obrigado.